Boa tarde, boa noite galera do canal Jafolog Nós estamos aqui para fazer um videozinho rápido Estamos montando aí Os nossos câmbios Temos ali mais Mais 4, 5 Para depois partir para os volantes e os pedais Daí E um inscrito Que eu não lembro quem Me perguntou qual eu Qual o micro shift que eu usava Se eu usava com roldana Eu tenho com roldana aqui Tenho com roldana Tenho esse curtinho de 15 milímetros E tenho esse aqui De 30 milímetros Foca Qual que eu estou usando Eu estou usando de 30 milímetros Esse aqui, só que eu faço o seguinte Eu pego e dobro ele Eu fiz uma dobra Para ele ficar como uma mola Ele vai ter mais durabilidade Para cansar Esse trabalho aqui Isso aqui Você vai quantas trocadas de marcha Vocês fazem durante o ano E aí a latinha vai indo Vai indo Vai indo Até que você tem que pegar E puxar ela para cá de novo E com esse sistema aqui Que seria Esse aqui Este É igual a este Só que daí eu peguei Peguei aqui o alicate E dobrei ele Bem contra ali Dobrei para dentro Pega e dobro para lá Daí fica ele assim Aí a hora que a palanca Pega ali A hora que a palanca Pega ali Ele faz o trabalho Da mola Ele faz o trabalho Da mola Foca Ele nunca vai cansar Porque ele vai ter duas Ele vai ter a latinha De dentro E a de fora Ó Ó Vocês podem ver o clique Ó Ó Então Ele vai ter Ele pode ir lá No fundo e voltar Ele sempre vai ter Essa pressão aqui Para Ter mais durabilidade Para a chapinha Não cansar né E ficar toda hora assim né Tá ok galera Estamos aí meus clientes E amigos E inscritos Estamos aí Queremos finalizar Essa semana Os câmpios Para a semana que vem Terminar os Os volantes E os pedais Para enviar para vocês Tá Tome mais um Um calmantezinho aí Mais um chazinho Tá Que em breve A gente está enviando O nosso Os nossos produtos aí Para aqueles que encomendaram Os já pagaram Estão só esperando Mas a gente está Trabalhando aqui ok Deixe o teu like Compartilha E estamos aí Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço